Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós voltamos aqui na nossa aula online para falar sobre linhas suplementares. Vocês já observaram e viram que nas aulas anteriores nós falamos sempre de notas que estão dentro da pauta, desde a primeira linha até a quinta linha, compreendendo linhas e espaços. Hoje nós vamos falar sobre aquelas notas que saem para fora da pauta, seja para baixo ou para cima. Quando a gente vai tocar lá o piano, que vai tocar a flauta doce, o violão, a gente observa que esse dó, está vendo aqui, esse dó, ele já saiu da pauta. Nós criamos uma linha especial para acomodar esta nota, porque dentro da pauta nós vamos seguir desde a primeira linha onde fica o mi e vamos lá em cima na última linha onde fica o fá. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Mas a gente não toca a música somente com esse pequeno espaço, nós temos um limite muito maior de notas e quem vai dar essa resposta para a gente são as linhas suplementares. Então, nós vamos observar aqui, nós temos as linhas suplementares superiores, são aquelas que ficam acima da pauta. Nós temos aqui, depois da quinta linha da pauta, nós criamos um recurso para que tenhamos condições de tocar mais notas nos nossos instrumentos. E as linhas suplementares inferiores são aquelas que já ficam abaixo da pauta. Então, aqui é só uma ideia, um exemplo para vocês observarem. Imagine que essa linha é uma linha compridona, que ela segue, só que ela é imaginária. Ela fica somente na direção daquela nota que a gente deseja executar. Há muito tempo atrás, muito e muito tempo, a pauta era assim, ó. Imagina a gente tocar lendo isso. Fica um negócio meio complicado. Tinha 11 linhas na pauta e o dó ficava lá no meio. Era complicado de entender. Então, foi reformulada a escrita musical e dentro da escrita musical ficaram somente as cinco linhas que nós conhecemos. As linhas e espaços suplementares superiores nós contamos igual contamos a pauta, de baixo para cima. Primeira suplementar, segunda linha suplementar, terceira linha suplementar superior. A linha suplementar inferior é o contrário, nós contamos de cima para baixo. Então, aqui nós temos a primeira linha suplementar inferior, segunda linha suplementar inferior, terceira linha suplementar inferior. Podemos usar até cinco linhas, porque senão vai acontecer aquela mesma confusão daqui, ó. Se eu coloco muitas linhas, eu não consigo identificar com facilidade o que é que eu tenho que executar no meu instrumento, porque todo mundo já percebeu. Para tocar teclado, tocar qualquer instrumento, nós temos que fazer uma leitura antecipada dos sinais. Os nossos olhinhos estão sempre à frente daquilo que a gente imediatamente vai tocar, tá bom? E aí nós vamos falar também, porque daqui a pouco nós vamos botar o nosso primeiro exercício sobre esse sistema. Vamos ver aqui a clave de Sol, que nós já conhecemos, e nós temos aqui a clave de Fá, que é a modificação da letra F. E a gente já viu lá atrás, nas nossas aulas anteriores, que atualmente nós usamos a clave de Fá escrita na quarta linha da pauta. Olha, os dois pontinhos marcando a quarta linha, tá bom? Então, como é que vai ficar isso daqui? No piano, que tem esse monte de teclas, que depois eu mostro aqui para vocês, vamos tocar a mão direita com a clave de Sol e a mão esquerda com a clave de Fá. Ficou fácil de entender? Então, eu não posso falar muito por aqui, porque fica depois difícil para a gente salvar e mandar esse material para vocês, mas tem muita coisa legal que a gente está começando a entender. Eu tenho visto que tem bastante amigos nossos, pessoas interessadas nas aulas, que já estão visitando a nossa página. Então, se você tem dúvidas, se você quer aprender a tocar um instrumento, vá lá, visita a nossa página no Grêmio Musical Paquequer. É a nossa página do Facebook. Então, eu vou dar uma paradinha aqui e voltamos já já. Lá também tem exercícios para que a gente possa assimilar a matéria, tá bom? Beijos para vocês!